E atenção, ouvintes do Brasil, 33 minutos, bora para a garota, Augusto recolheu dentro, chapou para o gol, golaço! 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 Gol! Golaço de Renato Augusto para o Corinthians! Golaço de Renato, 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 Renato Augusto, que categoria! Ele recebeu uma linha aberta do Timino Fluminense, era o que não se pode dar para um craque como ele é! Beijo e escudo, na saída errada do Timino Fluminense, Palmeiras, tocou de cabeça, o Gats ajeitou, Renato Augusto recebeu de Fornari, chapou, mandou o campo sem chance para o goleiro! Renato Augusto teve liberdade, aí foi para conferir! É gol do Timão! É gol do Corinthians! Renato Augusto, essa já foi Fábio! Já era, já era, já era, já era, tá na rede, gol do Timão! Corinthians na frente, sanguinário do jogo, Renato Augusto! 34 minutos, Corinthians, o Fluminense 0, Belo! Tocou para Duqueiroz, recorde Duqueiroz, o Corinthians mandando, é o patrão do jogo! Domina com Gil, Júlio primeiro, pela direita, outra vez, agora para Duqueiroz, abriu na ponta direita para Atchon, vem subindo para o campeonato, o Timão Vinegro, levando pela direita, vai tentar, Yuri Alberto, vem terminar, para tocar para Yuri Alberto, soltou para Atchon, Atchon tentou a sequência, sopro lá dentro de Júlio, agora batida! gol do Corinthians! Leandro Leandro faz a festa na torcida alvinegra! É o gol! É o gol da classificação! É o gol da festa! É o gol da emoção! É o gol que a torcida vibra junto! O torcedor chora de emoção! O Corinthians vai para a decisão da Copa do Brasil de 2022! O timão chega lá! A emoção da Fiel está no ar! Carrega, leva, mora, o Juliano vai tentar, fatiou na meia direita, agora para o Yuri Alberto Número, faz o seu Yuri, rolou na boca do gol! Olha o Adson, cruzamento, vem, bateu nos dele de belo contra! É o gol! É o gol do Corinthians! A bola toca no desafeto da torcida Felipe Melo E vai pro fundo no gol Felipe Melo contra no tiro de Edson É o terceiro gol É o gol pra fechar com chave de ouro Com aquele gostinho de liberdade pra torcida Corinthians Sorrir forte O terceiro gol no tiro Corinthians Adson chuta Felipe Melo Mete contra o patrimônio Essa já foi Já era, já era, já era Adson Sanguinário chuta A bola bate no Felipe Melo Corinthians 3, Fluminense 0, Melo